Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade a questões da lei orgânica do município de Cruz das Almas, Bahia. Quem quiser adquirir os 4 PDFs de questões, tá pessoal? São 2 da lei orgânica e 2 do estatuto do regime interno, regime jurídico único, através deste WhatsApp na tela. E também tem o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo. Então vamos lá, né? Sair aqui sem querer da tela. Questão 1. A lei municipal, ela estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidade. Certo ou errado? Gabarito da questão, pessoal, aqui. Deixa eu ver se está correto, tá gente? Artigo 8 e 9 da lei orgânica. A lei municipal, ela vai estabelecer, pessoal, as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito e também vai definir a competência, deveres e suas responsabilidades. Questão 2. São condições essenciais para a investidura no cargo de secretário ou diretor. 1. Ser brasileiro. 2. Está no exercício dos direitos políticos. 3. C maior de 18 anos. Quais estão corretas? Letra A. 1, 2, 3. B, 1 e 2. C, 1 e 3. Ou D, 2 e 3. Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra B, tá pessoal? Aqui não basta ser maior de 18 anos, tem que ser maior, pessoal, de 21 anos, tá? 21 anos. Aqui tá. Artigo 91, insisto, terceiro. Deve ser maior de 21 anos de idade. Chegamos ao último de hoje. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou diretores. 1. Subescrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos. 2. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao presidente da Câmara relatório semanal dos serviços realizados por suas secretarias ou órgãos. Quais estão corretas? Letra A. 1, 2 e 3. B, 1 e 2. C, 1 e 3. Ou D, 2 e 3. 2 e 3. O lugar vai ter a questão aqui, pessoal, é a letra B, tá? Deixa eu ver o que aqui diz no inciso terceiro do artigo 91. Deve apresentar ao prefeito, tá, pessoal? Apresentar ao prefeito relatório anual, certo? A questão falava de apresentar ao presidente da Câmara, né? Não, pessoal, e nem semanal, é ao presidente, ao prefeito, tá, no relatório anual dos serviços realizados por suas secretarias ou órgãos. Gente, vídeo bem curto, né, rápido aqui. Então deixa o like, comenta, compartilha e amanhã eu volto com mais questões. Tchau! 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 Tchau!